Ha ha ha, agora sim que eu entrei para a academia Eu vou ser o melhor competidor de guerra de dedos do Roblox Só preciso treinar muito e vai em dois Um, dois, três, quatro Parece que estou escutando a voz da Sophie Ah, oi Davi, você está por aqui É, eu estou né Sophie, mas o que você está fazendo aqui menina? Ha ha, e está escrito Nube na sua cabeça É, isso daqui é um erro Na verdade eu já sou meio que profissional E essa não, eu estou com esse pezinho rosa E a Sophie já está com esse peso super pesado É, mas fica tranquilo Davi Um dia você consegue ser forte igual eu Ha, o que? Que absurdo É, é, por mais que esteja escrito Nube aqui Sophie Eu te desafio a uma guerra de dedão Com certeza ela vai perder feio Ah, com certeza eu vou ganhar de você Ah é, então vamos ver Vai, vai, vai Uh, uh, uh Vai, clica, clica É, 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 é Então Sophie, deu vontade de ir no banheiro Pera aí que eu já volto Ha ha, que dúvida Davi Ai, 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 mas que vergonha Eu não acredito que a Sophie ganhou tão fácil assim de mim, sabia? Agora eu vou ter que treinar muito Vou ter que deixar esse dedão super poderoso Ganhar da Sophie na guerra de dedos Eu já vi que nesse jogo aqui Eu posso treinar tanto com esses pesos que eu tô segurando Quanto esse daqui Que é de apertar com a mão dos eles vão me ajudar Aumentar a força E ficar profissional aqui na guerra de dedos É, o único problema é que eu tenho que treinar com essa galera que tá bem aqui Nube gordinho O professor de educação física É, tem até o nerd Entendi porque que ele tá depois do professor Mas tudo bem, né? Fazer o quê? E tem até o Nube bombado O maior campeão de todos Esse cara aqui Parece que não gosta de ninguém, né? O dedão dele deve ser potente demais Fala sério Um peteleco deve arremessar qualquer um Ai, mas quer saber? Não vou ficar perto da Sophie Não vou ficar treinando aqui mesmo Porque cada repetição que eu faço Aumenta em um a minha força Acho que agora Eu já vou ter força suficiente pra ganhar do Nube gordinho, né Nube? Eu sei que você tá triste, cara Mas desculpa porque agora eu vou ter que acabar com você Ai, 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 vai, 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 vai Essa não Por que que eu fui falar mal dele? Ah, ia saber Eu acho que o melhor vai ser treinar mesmo É, professor Pelo visto, não deu pra você Ai, o quê? Você já ganhou desse cara aqui? Tá, Davi Foi facinho, facinho Ai, essa não Parece que tá ficando cada vez mais difícil de alcançar, Sophie Difícil? Impossível Isso sim, Davi Você nunca vai conseguir ganhar de mim Ah, é? Quer saber, Sophie? Já que tá todo mundo assistindo Eu te lanço um desafio Eu vou deixar esse dedão aqui O mais potente do Roblox Em 20 minutos A gente vai ter o nosso duelo de dedão Ah, combinado Com certeza o meu dedão vai ser o mais forte daqui A Sophie não perde por esperar Agora sim, vamos começar esse duelo Tenho certeza que ela tá gastando um pouquinho de Robux Então talvez eu possa clicar bem aqui no bíceps E por que não um pra o dobro de força Por 250 Robux Só preciso equipar o peso E agora sim Cada repetição que eu faço me dá 2 Mas eu já vi aqui que os próximos pesos Vão me dar muito mais Vou aumentar de 1 pra 2, pra 3, pra 4 quilos Até chegar no 300 quilos Agora com esse de 2 equipado Em vez de dar 2, já me dá 4 Quer saber? Eu vou ativar o alto treino de bíceps E agora vamos desafiar esse noob de novo E com certeza não vai ter mais nenhuma chance Porque agora eu já tenho 100 de força Então sinto muito noob, você vai ter que continuar triste E agora eu ganhei 10 vitórias E isso daqui É, vai me ajudar a pegar troféu não Porque o troféu precisa de 50 Essa não galera, vamos voltar E a gente vai ter que ganhar mais algumas vezes dele Agora sim 50 troféus Chegou a hora de pegar mais É, é, um pet Pera lá, Sophie Você já tem 3? Eu já tenho 3, Davi Eu tenho 2 cachorros e 1 gato Ai, ainda tá com quase 5 mil de força Eu sabia galera Só desafiar a Sophie E ela já senta o dedo no robô E com certeza ela já comprou um monte de coisa Esse micão não pode reclamar Eu já comprei o dobro de bíceps E agora já vou ter o meu primeiro pet Que vai ser um super É, é, um super cachorro Mas tá bom Porque agora equipando o cachorro Eu ganho 1.5 Então ao invés de 4 A minha força vai pra 7 a cada repetição Eu ainda tenho todos esses presentes pra clicar Tem uma poção de vitória E também tem pet Ai, isso daqui é bom demais Eu também posso girar a roleta E vai me dar um super É, é, uma super poção de vitória também galera Quer saber? Eu já vou vir aqui e ativar essa poção E por que não? A gente dá mais uma olhadinha no que tem nessa loja Acho que talvez não Ovo não Mas o que pode me ajudar bastante Vou comprar o dobro de poder de batalha Isso daqui vai me ajudar a duelar com qualquer pessoa O campeão E também a sua Ganhando 21 por repetição Agora a gente já pode desafiar O professor de educação física Sinto muito Mas agora eu tô muito mais treinado E vai, 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 vai Sente o poder desse dedão É, é, se bem que esse dedão não tá muito bonito, né? Minha mão é toda preta E esse dedão parece que eu colei o dedão de alguém na minha mão Mas se eu clicar aqui Eu posso comprar diferentes tipos de dedão A partir de 50 troféus Eu posso comprar o vermelho que vai aumentar em 15% a minha força E com 200 Eu posso comprar o roxo que vai aumentar em 20% Acho que agora tá combinando um pouco mais Com o dedão roxo E não, aquele dedão de humano, não é mesmo? Ao invés de 21 eu já ganho 28 de força E agora com mais um pet Com certeza eu vou ganhar muito mais 7.800 8.000 Ai, meu bíceps já tá gigantesco Eu já tô até com maior peso Na verdade quando ele tá no automático Ele troca até sozinho Mas quer saber? Eu tenho que ser equilibrado Então agora eu vou pegar O que vai me dar poder de mão Porque na verdade ele só é de 1kg Então eu vou deixar o treino automático pra ele Enquanto isso Vamos encarar aquele super nerd Que o nerd vai me dar mais vitória E aproveitando que eu já tenho a poção de dobro de vitória Eu consigo pegar pet melhor Então vamos lá, nerdão E agora você vai ver Nossa, isso foi fácil demais Essa não, galera A Sophie tá aqui Ela deve tá lutando com ele também Mas eu vou aproveitar Eu vou no noob bombado Ei, noob bombado Sinto muito Sinto muito te incomodar Na verdade, cara Foi mal Meu Deus do céu Que vergonha Eu tava todo animado E eu perdi feio pra ele Mas tá tudo bem Que agora eu posso pegar o pet de 250 Que com certeza vai ser melhor que o de 50 É um patinho Se ele dá 2.8 Então foi mal, cachorrinho Mas o pato vai me deixar bem mais forte É só equipar o último peso de bíceps 300kg em cada mão Cada repetição me dá mais de 3.000 de força Agora aquele noob bombado Vai ver só Eu vou acabar ele Fazendo quase nada de força com meu dedão E vai Toma essa, noob Agora chegou a vez do campeão Ele não perde por esperar Porque além dos 500.000 de força que eu tenho Eu comprei o dobro Vai, 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 vai Eu tenho o dobro de força de batalha Isso quer dizer, campeão Que eu derrotei você com meus pets, noobs Não precisei nem comprar o pet de 3.000 É, 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 é Mas pera lá, Sophie Que pet é esse de 3 cabeças? E por que tá escrito quase 800.000 de força aí em cima? É, Davi, você falou que era um desafio Então eu tô bem forte É, 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 é Então vem aqui Deixa eu fazer um teste, Sophie Não é possível que eu ainda não ganhe de você Vamos lá, Davi Eu vou ganhar de você de novo Ai, vai, 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 vai Vai, 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 Sophie É, 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 não é possível, galera A Sophie tá realmente com mais força que eu É, então quer saber, Sophie Vamos ver quem vai chegar primeiro nesse próximo mundo O desafio Derrotar o campeão Tem 500.000 de força de mão 500.000 de bíceps 60.000 de soco É, eu lembrei agora que o soco eu não treinei nenhuma vez Ele tá zerado Então eu vou ter que começar aqui nesse saco de boxe É, o mais noob de todos, na verdade Mas vamos lá Cada soquinho já me dá 9 Eu não posso esquecer também E aqui falava que eu precisava de várias vitórias Pra ir pro próximo mundo Aproximadamente 15.000 Então eu vou dar todos os socos que eu preciso Derrotar esse campeão várias vezes Mas depois a gente vinha aqui E abri esse daqui Melhor pet de todos O pet de 3.000 Uhul Eu nem acredito Parece que eu ganhei uma áurea Mesma que tá com esse campeão aqui Então agora é só clicar E ativar ela Parece que a chance é de 2,5% cada vez que derrota Eu confesso, galera Não fiquei um tempo aqui pra ganhar vitória Porque eu já tenho mais do que a vitória suficiente pra gente ir pro próximo mundo Mas antes Vamos pegar um monte de troféu de 3.000 Eu já liguei o automático E agora eu quero pegar vários Já ganhei um raro Um épico Agora que eu já tenho quase mil pets Eu posso craftar eles E deixar eles grandes Igual esse daqui Que tá escrito Titanic Então é só equipar o melhor É, mas pera lá Eu só posso equipar 3 Por mais que ele seja gigantão Eu quero um monte de pet pra me ajudar Quer saber? Eu acho que na loja eu vi alguma coisa disso Talvez Aqui Mais um pet Mais quatro Mais dois Quer saber? Eu vou logo de mais quatro pets Porque já faz um tempo que eu não vejo a Sophie aqui Eu tô achando que ela já foi pro outro mundo Então agora eu vou ter que correr atrás Porque demorou tempo demais pra conseguir essa aura aqui Todos os pets equipados É isso aí, galera Chegou a hora A gente pro segundo mundo O mundo da praia Ai, 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 meu Deus do céu Sophie, você já tem quase 400 milhões Demora, Davi Ai, que demora Olha o respeito, menina Essa não, galera Ela também pegou a aura Olha só, ela tá brilhando Ai, Davi, eu peguei mesmo E pelo jeito você ainda continua noob, né? Olha, tá escrito na tua cabeça Ai, essa não E aqui tá escrito strong É forte em inglês Ai, quer saber? Eu acho que eu esqueci de uma coisa muito essencial Renascimento Que vai tirar o nome de noob E vai pra aprendiz Então eu só preciso clicar aqui E além disso vai aumentando em 15% A minha habilidade no jogo Quer saber? Eu vou é clicar várias vezes Até agora Parece que eu tenho 105% a mais E agora tá escrito campeão na minha cabeça, Sof Parece que agora você não pode mais me chamar de noob É, Davi, mas eu ainda continuo muito mais forte que você É, pior que a verdade Agora eu tenho zero de força Ai, eu não acredito por de tudo É, Davi, pelo jeito tá difícil pra você, hein? Ai, essa não Quer saber? Eu vou procurar onde que fica o peso daqui E olha só esses pets Esses pets até de 40 mil E os pesos aqui com certeza são mais pesados Eles começam com 500 quilos Já vão me dar 23 mil de força, vixe Eu vou conseguir rapidinho a força que eu tava Mas agora, Sof Nosso tempo tá quase acabando Vamos ver Quem vai conseguir derrotar o seu seriguejo Nos próximos 5 minutos? Combinado A Sof vai ver só Eu vou querer essa áurea do seu seriguejo Olha só Eu nunca vi um caranguejo tão forte assim É uma pena que precisa de 13 bilhões pra derrotar ele Se eu olhar aqui em cima Eu tô quase batendo um milhão Isso é muito a mais Mas agora eu tenho todo o meu zoológico de pets Então eu vou ter que treinar muito a minha força E quer saber? Agora que eu falei de força Eu lembrei de mais umas coisinhas Eu posso pegar essa trilha E vai aumentar a quantidade de força que eu tenho O problema é que eu não tenho muito troféu Mas quer saber? Essa de 28% vai servir por enquanto E vai deixar até um rastro laranja atrás de mim E também Eu esqueci do meu dedão Eu tinha pego o mais barato que era o roxo Mas agora que a gente só tem mais 10 minutos Eu não quero nem saber Esse colorido que combina comigo Vai me dar 250% a mais Do que o meu melhor dedão Então 600 robux Isso daqui é um absurdo de caro Mas eu acho que não tenho muito o que fazer Pra conseguir humilhar a Sophie nesse jogo E não perder pra uma menina Eu tive que comprar Então é melhor todo mundo que tá assistindo Pra deixar aquele like muito legal Aquele like de arco-íris na verdade Qual esse dedão que eu comprei? Vai ficar trocando de cor igual ele Mas agora galera Bora fazer uma força Pra derrotar o pirata Pra derrotar Esse cara aqui Que tem um polvo na cabeça O senhor peixe E também O tubarão bombado Agora sim Equipando o último peso De 120 mil quilos É Isso é coisa besta galera Cada arrependimento que eu faço Me dá mais de 5 milhões E eu acho que é agora Aquele tubarãozinho Vai ver só o que que é bom E aí tubarão Eu sei que você é todo bombado Mas talvez não o suficiente Pra ganhar Olha só Ele tem até um chaveiro de tubarão Esse cara é fã de tubarão mesmo Mas sinto muito Que agora foi fácil demais ganhar de você Seu serigueijo Você me aguarda Porque agora A gente vai desbloquear Os melhores pets desse jogo É É Igual a Sophie tá fazendo ali Com certeza aquele pet rosa Deve ser um dos melhores Quer saber? Troféu de 40 mil É Pera lá galera Eu tô esquecendo de outras coisas Agora que eu já tenho muito troféu Eu tenho que pegar uma trilha Que também é boa Não essa de 28% Mas essa de 250 mil Vai me dar 72% E por que não? Um dedo muito melhor Porque cada dedo que eu comprar O meu de arco-eliz vai dar muito mais São talvez esse de 450 mil Antes o meu dava 140 E comprando esse Agora dá 280 Olha como disparou Tá quase 8 bilhões em cima de mim Agora sim A gente pode pegar os pets É só digitar o UOU bem aqui Eu consigo uma super poção da sorte Com as duas poções ativas A gente vai pegar Todos os melhores pets desse mundo Primeiro um coelho épico Um porco raro Mais um coelho épico E agora o último Vamos lá Depois de muitos É Mais um porco raro galera Parece que o coelho e o porco Tavam me perseguindo Mas tá tudo bem Que ele dá 49 E 45 Então equipar todos E agora cada repetição Dá 40 milhões Então é só ligar o treinamento automático E seu seriguejo Você me aguarda cara Aqui diz que precisa de 13 bilhões Eu já tenho quase 10 Então isso não vai demorar nada E sofre A gente só tem mais um minuto Pra derrotar o seu seriguejo Desbloquear o próximo mundo Que vai ser Mundo do samurai Mas eu não sei se você percebeu Mas eu tô batendo 13 bilhões agora Minha força tá subindo demais Eu acho que eu já tenho até o suficiente Pra derrotar ele Vai A gente chega primeiro Ganha Vai 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 Aí eu vou ganhar Vou ganhar Vem pra cá seu seriguejo Você tá mesmo achando que vai ganhar Não é mesmo? Então toma o meu poder de 30 bilhões E... A gente gritou na mesma hora Sofre É Davi Então pelo jeito A gente tem um empate aqui Essa não Se bem que empatar É melhor do que perder Mas pera Parece que quando eu derrotei O seriguejo Eu vi uma coisinha Ai meu Deus Eu não acredito Eu ganhei a áurea dele E agora eu ganho 50% A mais de tro... Oh... Essa não Não tô vendo nada em volta de mim Essa não galera Parece que o jogo bugou Porque era pra ficar igualzinho ele Mas Sof Quer saber? Eu acho que a gente não vai nem Pro próximo mundo Como a gente empatou Eu quero ver a galera Colocar nos comentários E eles acham que tem o melhor dedão Ou DaviBlox Ou AssofBlox Então comentem aí E quem quiser a parte 2 Onde a gente vai desbloquear Todos esses mundos aqui Comenta a parte 2 também É isso aí Comenta em parte 2 Sof Hoje vamos andar Nas maiores montanhas russas Do Roblox Isso vai ser radical Vai ser radical demais E a gente vem aqui em menu Consegue acessar Todas as montanhas russas Do Roblox E descendo bem aqui Essa aqui é a Pace Speed A mais popular de todas E a popular Deve ser muito legal Esse daqui é o nível 1 Tá falando que é fácil Então acho que a gente A gente não vai ter problema Então vem, vem logo Ai meu Deus O problema é que não sou eu Que tô dirigindo Ah se segura Ai vai 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 Toma cuidado com a curva E vai Ai meu Deus do céu Eu falei toma cuidado com a curva Su Não foi dessa vez Davi Vou apertar em redefinir Dessa vez Eu que vou ser o piloto Agora senta aqui Eu vou te mostrar Como que anda de montanha russa Devagar e com cuidado Vai Recola A gente tem que acelerar Senão a gente vai cair pro lado Vai 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 que friozinho na barriga sofre E um gatinho na nossa frente Aqui tá mandando ir com cuidado Dá uma olhada no tamanho desse mapa Essa montanha russa é gigantesca Lupe Ai meu Deus do céu Entramos numa caverna Isso daqui é irado demais Nossa Davi Isso daqui tá muito divertido Curva que não acaba Maria agora Fria, freia, freia Muitas pegadinhas nessa montanha russa É melhor você tomar cuidado Maior pegadinha É essa daqui Eu não acredito sofre O final era bem ali Foi por pouco Foi por pouco nada Vai 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 Não consigo entrar no trilho de novo Ai quer saber Vamos ter que ir mais uma vez Ah tá tudo bem Foi muito divertido Uhul Então se segura sofre Que ainda a gente vai ter muitos níveis de montanha russa aqui Alguém falava que é fácil Tem o nível médio Nível difícil E também o nível impossível Impossível deve ser insano Vai ser legal demais Valeu Lupe de novo Uau Com cuidado Devagar, devagar É a reta final Agora pode acelerar Esquece de passar em cima desse coisa aqui sofre Ele que vai salvar o nosso progresso Agora O nível 2 é o nível médio Fala que vai ter pedregulho E um carrinho bomba pra ir atrás da gente Errou Eu dei uma olhada Aqui na loja parece que vai ter vários carrinhos legais pra gente comprar E até um de arco-íris Com certeza eu vou testar um monte depois Ah lá Davi, o carrinho de arco-íris Esse mesmo sofre Vamos atrás dele Uhul Tô parecendo um Minecraft Tá cheio de minério na caverna Devagar, devagar Agora Vai Meu Deus O que que é isso? Eu vi o pedregulho que quase acertou A gente Que lugar é esse? Meu Deus do céu Sofre A gente tá passando no meio das rochas Que loucura Davi Isso aqui tá demais Nossa Tem uma super cachoeira aqui no meio Isso daqui é insano Vai ser o melhor jogo que eu já joguei Ai, 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 ai Tá balançando muito Pro loop E agora Sofre A gente já deve tá quase chegando no nível 3 Com muito cuidado Uou Eu não acredito Sofre Nível 3 era bem ali Vamos ver se eu conseguir andar mais um pouquinho Ai, ai, vai, vai, vai carrinho Pera aí Parece que tem como a gente se colar no trilho de novo Pagar 8 robôs Com certeza vai valer a pena terminar esse nível Ah, chegamos Parece que a gente tá num super deserto Não tem água em nenhum canto Tá tudo seco com cacto O que será que aguarda a gente aqui? Não sei Mas não deve ser muita coisa Que fala que é nível médio Que vai ter muito salto nesse mapa Então talvez seja a hora da gente trocar de carrinho Com ideia Sofre Eu vou dar uma olhadinha aqui Jet skis Tem misto Tem até uma motinha Ai, que eu vou pegar depois Ai, meu Deus Sofre E um carro todo RGB 48 robôs Com certeza a gente vai ficar bonitão Ah, que carrinho mais lindo Na verdade eu falei errado Sofre Isso daqui não é um carro É uma moto Agora vamos Ai, meu Deus Eu falei que isso aqui vai ser mais difícil Ainda bem que a gente flutuou Mas rápido Aperta em redefinir E agora eu vou ter mais cuidado Devagar, devagar É, devagar não Sofre No looping tem que acelerar muito E agora tem mais Ai, meu Deus Eu acho que essa moto não tá bem equilibrada Pera lá Sofre Aqui tá falando que tem um pulo à frente Pelo visto A gente vai ter que fazer um salto Então se prepara Que lá vou eu Uou Ai, 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 ai Eu não acredito A gente saiu do trilho E não tem nem como voltar Talvez se a gente tentar de novo Mas calma aí Vai, 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 vai Uou Eu não acredito A gente fez o pulo Ai, não Ai Eu fiquei tão animado Que a gente conseguiu Eu nem vi que tinha essa ribanceira aqui Quer saber? Oito robux Não vai fazer diferença Isso, isso, Davi Por favor A gente voltou Mas veio para aqui em cima Cuidado, cuidado, Davi Que é da livre Eu tô descendo em câmera letra Sofre Pode me chamar de cagão Mas eu que não ia descer correndo ali, não Agora a gente vem aqui Pra cima Com muito cuidado Olha essa altura Imagina se a gente tivesse rápido E essa Ai, ai Meu Deus Só porque eu falei Uou, uou, uou Eu acho que a gente veio parar no outro mapa Deixa eu ver se eu pagar com o robux A gente consegue voltar exatamente ali Agora mais uma tentativa Com muito cuidado Uou Dedo com a curva Só o lugar que a gente caiu ali atrás E o loop Lembrar de sempre acelerar Quando for dar o loop Tem até barra de segurança Isso quer dizer Que eu acho que tá acabando Conseguimos Nível 3 concluído Check E agora lascou Porque o nível 4 Tá falando que é difícil Vai ter canhão E lançador de chamas Olha só as bolas de fogo Caindo lá de cima Parece que as coisas Estão em chamas lá Quer saber Extrair esse momento Eu vou selecionar um carrinho bem especial Talvez essa bola de fogo Ou por que não Esse daqui Eu acho que você vai gostar Sufi Por que você tá dando risada Você já vai ver Só apertar ele Prontinho Prontinho Subi Pode subir Não acredito que você pegou Um carrinho de mão A gente não pode menosprezar nada Prontinho de tentar Olha só Nossas perninhas ficam de fora Isso daqui é legal demais E diria A gente pode andar de montanha-russa E fazer uma obra ao mesmo tempo Uou O looping Esse looping é gigantesco Eu acho que é o maior de todos até agora Nossa, deve estar indo muito rápido Eu confesso que eu não sei nem o que eu tô fazendo, Sufi Cuidado, cuidado A gente tá perto das bolas de fogo Elas não podem acertar, gente Quase Sufi Não, é só bola de fogo Dá uma olhada Isso daqui é um vulcão Que loucura Ai, ai, ai Que calor, que calor Ai, tá quente, tá quente Ai, meu Deus Ai, ai, ai Eu tô toda queimada O fogo foi aquele que acertou o carrinho, Sufi Eu não entendi mais nada É, mas foi muito divertido Mas agora Vamos voltar naquele vulcão Eu só lembro que tem mais um looping bem aqui Uou Agora com muito cuidado Eu acho que eu vi Lançador de chamas Lançador de chamas Ai, Davi, que medo Ai, ai Ai, ele tá bem atrás Ai, eu tô com medo Ai Acelera, acelera Ai, meu Deus Sufi queimou todo o nosso cabelo Ai, vai logo, Davi Não sabe, Lenão Que tá falando slow Quer dizer devagar em inglês Ai, então cuidado Mas o que que é isso? Cinco Quatro Três Tá parecendo um contador Será que vai acontecer depois do um? Eu só sei que a gente não consegue mais acelerar O jogo que tá tomando conta Ai, meu Deus Que foi isso? Ah, que loucura Ai, meu Deus Ainda bem que eu freguei Tem uma baita de uma curva aqui Eu sou de dinossauro Tá explicado o porquê do vulcão, Sufi Melhor ele tomar cuidado Porque você sabe que foi os meteoros que extinguiram os dinossauros Nossa, Davi Isso daqui foi radical demais Foi absurdamente radical E parece que a gente saiu do vulcão E agora veio parar na praia Uh, praia? Nem que eu queria tomar um solzinho hoje Que solzinho o que, Sufi? A gente ainda tem que completar o nível 5 É o mais difícil Redregulho Lançador de chamas E até colisões, Davi A coisa vai ficar feia Rápido Vamos pegar o carrinho Vencer mais esse nível Mas o que você acha de pegar um carrinho especial pra isso? Mais especial que o carrinho de mão Isso daqui é irado Claro Um que combine com a praia Tá bom, tá bom Você quer pegar o quê? Uma água de coco? Não, eu acho que é melhor a gente pegar um submarino Não, submarino não, Sufi Eu acho que vai combinar mais essa boia de Flamengo Boia de Flamengo? É que tá melhor do que o submarino Monta logo que a gente tem que vencer esse último desafio Ai, ai, ai Eu só espero que não fique emperrado Lombada, lombada Esse castelinho é gigantesco Errou Agora a rede do vôlei Ih, já tamo quase lá Até que tá tranquilo Oh, looping E o que que é isso? Não, não Meu Deus do céu A gente veio parar debaixo da água Ai, agora tá explicado por que que é uma praia Só não entendi por que que essa boia não funcionou A gente afundou um monte Ai, ela deve tá com algum problema, Davi Mas agora ela vai funcionar É só ir devagar aqui Freia, 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 freia Ai, meu Deus A gente tá no meio do oceano Tem até água viva Tem os corais Ih, o que que é isso? Cuidado, tem pedra caindo Tá deslizando o pedregulho Eu vou ter que pegar o tempo Esperar ela cair Vai, 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 vai Rápido, rápido, rápido Essa foi por pouco Eu não acredito Eu fiquei prestando atenção na pedra Esqueci dessa rampa É, esse mapa aqui é cheio de lombada Cheio de cilada Isso sim É verdade Eu já tô vendo a placa aqui na frente Tá falando pra ir devagar Slow, slow Talvez é porque tem esse lança-chama Nunca vi lançar chama na água Mas tudo bem Cuidado, Davi Acabou o trilho Ai, meu Deus do céu Aqui tá falando trilho invisível, Sophie É por isso que a gente conseguiu andar Olha isso E uou, a gente tá subindo É pra respirar um pouquinho Agora vai Vai Vai, 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 vai Voar num dragão Pois é, eu não sei se você reparou Mas você tá em cima de um Ai, olha só como ele é fofinho É, é, na verdade não é tão fofinho não, Sophie Mas fica tranquila que até o final desse jogo A gente vai ter o melhor e o maior dragão de todos Uou, a gente vai conseguir deixar eles mais poderosos Muito poderosos, Sophie Agora clica Cada clique vai aumentar a velocidade do nosso dragão E fazer ele ir mais longe Uou, ele tá soltando fogo Ele tá soltando o bafo de dragão Ele tá se preparando, Sophie A corrida dos dragões Agora vai Acelera Ai, meu Deus, você tá rápida demais Acho que o seu dragão gostou de você, Sophie Nossa, Davi, eu tô muito nessa frente Fica tranquila Depois eu vou te passar Olha só A gente vai passando todas as etapas Vamos ganhando vitórias E vão ajudar a gente a melhorar muito o nosso dragão Agora eu clico aqui E a gente consegue ver todos os dados O meu dragão tá com 500 de velocidade É, na verdade não é tão bom assim Mas tá tranquilo Que logo, logo eu vou ganhar pet Vou aumentar tudo isso Olha só Eu já tenho quase 50 vitórias Nossa, eu já tô chegando em 10 mil de velocidade O quê? 10 mil? Você tá ficando louca, Sophie Você já tá quase na terceira barra Olha só Tem a pessoa mais forte da sala E tá dando mil voltas da gente Quer saber? Vou reiniciar E vou pegar o meu pet Aqui parece que com 30 troféus Eu consigo pegar o primeiro E vai, por favor, por favor Ai, meu Deus Vem um cachorro Sempre vem cachorro pra mim, Sophie Não sei que sorte que eu tenho Ai, eu peguei um gatinho Ele é raro Se eu equipar Eu ganho 200 de velocidade Mas talvez Tem algumas coisinhas que eu possa fazer pra melhorar Vou dar uma olhada aqui na loja E olha só a quantidade de coisa É, pera lá Deixa eu confirmar uma coisinha, Sophie O que você acha da gente fazer isso? Uma competição Uma competição? É uma pena que meu dragão vai ser muito melhor que o seu Então agora que é uma competição Acho que eu posso apelar É só vir aqui em loja Deixa eu ver Talvez se eu comprar o VIP Que dá 50% de vitória Ou melhor Eu posso comprar um pro Vai dar 75% de vitória Aceleração Um dragão brilhante Ai, meu Deus Mas custa 600, Sobox Quer saber? Com certeza a Sophie vai ficar impressionada Olha só Esse dragão Ele com certeza é um dos melhores Olha que coisa mais linda Mas antes de voltar a correr Eu vou abrir esses presentes Afinal, já tô um tempinho aqui esperando a Sophie Eu tenho várias coisas interessantes Primeiro Que é esse pet aqui Que parece o Goku Pet equipado E agora vamos lá Sophie Eu tenho 40 mil de velocidade E tá só aumentando Vai, 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 vai Meu Deus, eu tô rápido demais E aí, Davi Como que você conseguiu isso? Eu abri o presente Agora o Goku tá me levando pra longe Ué, Davi E esse dragão azul aí Onde que você arrumou? É, na verdade, Sophie Eu vi ele por aí E como ele combina com o seu cabelo Eu decidi pegar ele É uma homenagem pra você Agora vai lá Que já abriu a corrida de novo Ah, isso daí tá meio estranho Você nunca vai ver Que eu consegui isso aqui Comprando pro Mas já que começamos as compras Enquanto eu corro Eu vou dar uma olhadinha Corrida automática ligada Agora o meu dragão Vai acelerar sozinho Se eu olhar aqui embaixo Eu já tô muito na frente da Sophie Bem que a Sophie é esperta Daqui a pouco ela vai achar Alguma maneira de me passar Corrida terminada Ih, pelo visto Agora eu posso pegar O último ovo daqui Ovo de 5 mil vitórias Com certeza vai ser muito bom Vai, vai, vai Uh, uh, uh Um unicórnio Com chifre colorido ainda Se eu equipar ele Me dá quase 10 mil Com certeza vai ser muito bom Ah, mas pera lá Mas que eu posso renascer nesse jogo E cada vez que eu renasço Eu ganho aceleração Vitória E parece que libera um novo mundo Eu quero muito ver isso Eu vou até reiniciar aqui Ilha dos Doces Aí vou eu Uou, esse lugar é cheio de doce mesmo Tem packs muito melhores Olha só Precisa de 500 mil pra chegar lá E pelo visto aqui Eu vou ganhar 10 vezes mais vitória Ah, então quer dizer que você já chegou aqui na Ilha do Doce, Davi Vai dizer que você já tava aqui Ah, já tava aqui faz tempo Ai, que coisa Parece que todos os jogadores ficam no mesmo mapa Mas cada um tem o seu mundo diferente Eu não sabia que a Sophie tava aqui Não é verdade? Logo, logo eu já tô indo pra Ilha Medieval Ah, o quê? Ilha Medieval? 5 reencarnações Essa não Eu preciso de 150 mil vitórias Pra renascer de novo É, mas pera lá Sophie Que pets são esses? Eles estão me dando quase 1 milhão de velocidade Digamos que eu consegui de graça De graça? Como assim de graça, Sophie? Vai, dragão Ai, Davi Eu tenho os meus contatos É o que eu falei A Sophie sabe de coisas que eu não sei Mas é só procurar na tela Pets grátis Mas pera lá 45 minutos Ou a Sophie tá gastando Robux Ou ela já tá mais tempo aqui jogando que eu Quer saber? Se ela tem esse pet Eu também vou querer Ai meu Deus Esses pets são bons mesmo Eles dão mais de 200 mil Pera lá Equipar todos Agora eu tenho 600 mil de velocidade Mas quer saber? Deve ter alguma coisa pra conseguir equipar mais pets Talvez se eu vier Bem aqui Mais dois pets Ou melhor Quer saber? Mais quatro pets Já que é pra passar a Sophie Eu não tô nem ligando pra conta de Robux eu vou gastar Que agora eu posso equipar todos os pets E ainda tem espaço pra mais um Daqui a pouco Eu vou conseguir desbloquear eles de graça também E eu vou ficar com eles duplicando Ai que saco, Davi Pelo visto você descobriu, né? É Sophie E eu até deixei ele com mais amigos Vou aproveitar E desbloquear esse ovo de 200 mil E também renascer Porque o meu objetivo, Sophie Ser desbloquear todos os mundos desse jogo Ah, o meu objetivo também Eu quero ver o que tem nos outros mundos Agora sim eu posso renascer Eu só preciso de mais alguns renascimentos Pera lá Parece Sophie que quando renasce Você ganha dragão Esse era pra ser o meu primeiro dragão Mas como eu tenho o pro Eu tenho um dragão muito melhor E bem que esse daqui fica bem bonitão Mas ele não é brilhoso igual ao meu Corrida terminada E agora eu já tenho os renascimentos necessários Olha só Só falta mais um pra completar cinco E eu já tenho todas as vitórias Mas antes de renascer Eu vou ser esperto E vou pegar esses ovos aqui Ai por favor Vem algo muito bom Porque agora eu posso equipar muito pet Ai essa não Veio um comum Agora um raro E um épico Ele deve ser muito bom Dá 60 mil de velocidade E agora sim A gente pode renascer Mas Davi quer dizer que só agora Que você vai pro próximo mundo Como assim só agora Sophie Digamos que eu já tô bem por dentro Do mundo medieval Ah mundo medieval né Eu vou entrar agora Sophie Não quero saber de você Davi não Isso daqui é uma competição Olha só o tamanho desse dragão Ele é super maneiro E tá cuspindo fogo Falando em dragão Que dragão é esse que você tá montado hein Olha só Davi Que coisa mais linda Ele é todo colorido Eu quero saber aonde que você conseguiu ele Sophie Mas isso eu não vou te dizer Ai não vai me dizer né Davi é uma competição E o tempo tá acabando Verdade o tempo tá acabando Quer saber Aqui eu vou ganhar 60 vezes mais troféu E pro próximo mundo Que é o mundo do holograma E precisar de 8 reencarnações Mas antes Deixa eu abrir esses presentes Tem até pet Tem livro Ai meu Deus O que que esse livro vai fazer Parece que eu ganhei uma espécie de magia Eu posso equipar E aqui eu aumento a minha aceleração Também tem essa Eu tenho 50% de chance De ganhar o dobro de vitória Isso com certeza vai ser muito bom Porque eu vi aqui também Que eu tenho essa poção de vitória E mais um pet E mais um livro Ai meu Deus Parece que é meu aniversário Esse jogo tá me dando um monte de coisa Me deu até esse dragão roxo Olha só que bonitão Mas fazer o que? Se ele é bem mais fraco que o meu né Poção de vitória equipada E agora que eu ganho o dobro? Eu vou ganhar um monte de vitória Pra depois abrir esses ovos Olha só 20 milhões pra pegar um ovo Isso daqui é coisa demais Ai mas o que tá acontecendo? O tempo já tá acabando Olha só Eu tenho um milhão de velocidade Não chegou nem nos 400 mil Talvez o problema seja a minha aceleração Isso eu não tô enganado Eu vi alguma coisinha aqui na loja Que pode ajudar Afinal a Sophie pegou aquele dragão E com certeza ela tá torrando um monte de Robux também O dobro de aceleração Não vai ser nada mal Ou melhor Três vezes mais aceleração Por 400 Robux Ai meu Deus Isso daqui tá ficando É caro demais É bom você que tá assistindo Deixar um super like no vídeo Do que até o final dele Eu vou tá no último mundo E vou desbloquear o melhor dragão de todos Gabi Cadê você? Ai eu não acredito que ele ainda não voltou do banheiro Ai pera lá Sophie Eu já voltei Ai meu Deus do céu Que dor de barriga que foi essa? Olha só Eu fiquei tanto tempo no banheiro Que eu já tenho 150 milhões E eu tenho uma péssima notícia pra você Sophie Ai que demora Davi Deixa eu falar a notícia mulher Eu já vou reencarnar a oitava vez Mas antes Pra variar Parece que eu tô mais azul Deve ser o brilho do meu pet Eu vou abrir os ovos de 20 milhões Olha só Pode vir lendário E pode vir mítico também Vamos, vamos, vamos Por favor Ai meu Deus Vem um comum Quer saber? Eu vou abrir até vir um lendário O raro já melhorou Ai que raiva Deu comum de novo Quer saber? Eu vou renascer Porque o próximo mundo deve ter ovo bem melhor Falando em próximo mundo Sophie Logo, logo Nosso tempo acaba Então a gente tem que ser rápido Parece que o último mundo A ilha infernal Precisa de 12 reencarnações O problema é que as coisas Estão cada vez mais difíceis Agora a gente precisa de 80 milhões E cada ovinho desse aqui 200 Mas olha só pra esse ovo Ele é transparente Será que é algum tipo de energia? Ou é algum dragão místico que a gente vai abrir? Ai, ai, ai Eu quero esse ovo logo, Davi Quer saber? Tô indo lá pegar a vitória Enquanto a Sophie vai lá Eu vou pegar os mascotes Equipar os melhores Vamos ver pelo visto Esse alien dragão é bom mesmo Eu posso até fazer um gold dele Olha só Eu juntei três E agora ele tá douradão Dando 200 mil Ai, eu acabei de lembrar Eu não peguei o que é grátis Então agora Eu ganho esse pack de graça E tenho os dominos dobrados Vamos lá pegar a vitória pra renascer Porque eu vi que esse mapa Dá 260 vezes mais vitória Isso é coisa beça, olha só Eu já tenho mais de um milhão É, se bem que eu preciso de 80, né? Mas vamos lá, dragão Vamos lá, pet E o próximo mundo? Tá muito perto Eu tô ganhando vitória demais Já tá quase 700 milhões Eu já tenho o suficiente Pro 12º renascimento Quer saber, Sophie? Eu acho que eu já vou pra outro mundo E, Davi, como assim? Pra mim ainda falta muito Pois é Então isso quer dizer que eu ganhei Eu só vou renascer aqui Vamos ver como que vai ser esse último mundo A Ilha Infernal Uou Eu ganho 1.300 vezes mais vitória Dá uma olhadinha nisso aqui É de arrepiar, Sophie É tão top que tem somente um ovo Tem um dragão de fogo Ai, Davi, quer saber? Eu gostei muito mais do mundo de holograma Então pra mim, eu que ganhei Isso que a gente vai ver, Sophie A competição era pra ver quem tinha o melhor dragão Eu vi aqui que eu ganhei um dragão raro Ou melhor, um dragão de luz Ele é super legal É, mas pra falar a verdade Eu ainda prefiro meu dragão de pró E eu tenho meu dragão colorido Seu dragão é muito legal mesmo, Sophie Ele é lindão Então quer saber? Quem tá assistindo que vai votar Se você acha que o meu dragão foi o mais bonito Comenta DaviBlox E se você acha que o meu dragão é o mais bonito Comenta SophieBlox Isso aí Eu sou o ninja Ah, Davi, cuidado com a bola Que bola, Sophie O que a gente tá fazendo aqui? Olha só essa bola pegando fogo Ai, meu Deus, Sophie Você... O que foi isso? O que a gente tá fazendo aqui? Eu não tô entendendo mais nada Mas pelo visto Esse daqui é o Blade Ball do Roblox A gente não pode deixar a bola de energia pegar a gente Com isso? A gente tem super poderes ninja A gente pode dar mortal Várias habilidades E também podemos dar uma espadada na bola Pra bloquear ela E a gente pode trocar de espada também Nossa, minha espada aqui Ela não parece ser muito boa, não Eu preciso é fazer o que... Ai, meu Deus 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 A gente tem que tomar cuidado Tem que fugir da bola E pelo visto E ela fica vermelha E você também Significa que ela tá indo atrás Ai, de você O pessoal aqui não é tão bom, né Mas agora Eu vou te ensinar a jogar Isso, essa não Ai, que raiva Dessa bola Agora eu vou ser obrigado Vou usar toda a minha habilidade ninja Super dança Ativa Vai, so... Ai, meu Deus Eu não acredito Ai, só porque eu tava dançando Ai, sai, sai, sai Eu consegui bater nela Parece que eu matei alguém Ai, meu Deus Então, na verdade O pado não é a bola É quem arremessa Essa pessoa não tem culpa de arremessar Se não, a bola ia acabar com ela Essa é uma verdade Dura de se ouvir, Sof Agora sai pra lá, bola Esse cara tá jogando Muito rápido em mim Parece que eu até virei uma árvore Você até que foi bem, Davi Pera lá, Sof Que pirulito é esse? Ah, viu só a minha arma nova? Vamos ver se ela me ajuda a jogar melhor, né? Eu tenho que trocar essa super espada Parece que aqui Eu posso abrir vários baús Vou me ajudar na espada E também mudar a explosão Eu consigo ver tudo aqui do lado As minhas habilidades A explosão E também as espadas Parece que com somente 80 moedas Eu posso abrir elas Tem chance aleatória Adivinha uma comum Rara e legendária E somente 1% E essa mesma que eu quero Eu posso vir aqui Comprar um pouquinho mais de dinheiro Acho que sem Robux Vai valer a pena pra impressionar, Sof E lógico E pra ganhar o seu like no vídeo Deixa o like aí E vamos lá Agora eu quero a melhor espada Não quero aquele pirulito da Sof Não Vem, vem, vem Ai meu Deus Quase que cai no pirulito Parece que eu ganhei essa mini faquinha Olha só, tá escrito Faca de cozinha Como que eu vou usar essa faquinha Pra mandar aquela bola embora Ai, faquinha pequenininha Vai preparar um frango Que frango que é, Sof Você vai ver Vou mandar a bola embora bem agora Parece que mesmo com essa faca Eu tô jogando bem Imagina só Quando eu comprar a melhor de todas Sai pra lá, bola Parece que eu tô pegando o jeito, Sof Mas eu tenho que te ensinar um pouco Vai De novo Parece que essa faquinha tá surpreendendo Grave Blocks tá pegando o jeito Vai, bola Esse jogo aqui parece na verdade, Sof Sabe o que? O que? Uma bola queimada Bom, e que se a bola bate em você Ela não machuca, né? Ah, é verdade Parece mesmo É, é, é Falando em morrer Parece que chegou a minha vez Mas melhor assim Que agora eu tenho que tentar pegar mais uma espada Ou seja, aquela pequenininha Oh, dá uma olhada nessa espada que eu consegui, Sof É uma espada rara Um pouco quadradinha Mas eu acho que vai ser muito boa Mandando a bola embora E agora? Vamos abrir as explosões Essas explosões acontecem Quando eu acerto alguém E essa pessoa é explodida pela bola Eu consegui um raio roxo Eu já vou equipar ela aqui Porque a hora que eu acertar alguém A gente vai ver aquele super raio Oh, Davi, você conseguiu uma arma rara Eu consegui, Sof Mas espera lá Por que que o seu osso tá pra fora do corpo? Olha só Dá uma olhadinha na minha espada nova Ai meu Deus Isso daí é uma espada Uma super espada E aí a Sof já tá muito na frente Ainda bem que ela não sabe jogar direito Eu ia tá perdendo feio aqui pra ela Ah, o que que você tá falando aí, Davi? Nada, 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 Sof Eu tô jogando Eu tenho que me concentrar aqui Ai meu Deus Ela veio de novo pra cima de mim Ai, eu já tô cansado Eu vou ter que achar um jeito de jogar melhor Talvez essas habilidades bem aqui Possam liberar alguma coisa diferente Me dê certa vantagem Super salto Comprado E agora eu posso fazer também a atualização dele Agora que já tá no nível máximo E também equipado E com certeza vai me fazer jogar melhor Mas enquanto a gente espera, Sof Eu acho que tá na hora de abrir mais uma espada Vai, 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 vai Por favor, vem uma legendária, legendária Pedraço de melancia Esse jogo só pode tá de brincadeira com a minha cara Não acredito, Davi Deixa ver a melancia, coloca aí Parece um pirulito de melancia, Sof Eu com pirulito e você com a melancia Não vai ter pra ninguém Mas agora eu vou ter a minha super habilidade Ai, meu Deus Olha a altura que eu saltei Certeza que quando a bola vier pra cima de mim Eu vou saltar E ela não vai conseguir me alcançar Ah, você tá vendo só quem que... Ah Porque eu ia falar quem que não sabia jogar Mano, você acha que tá tudo bem, Sof A bola volta atrás de você e te derruba Mas agora eu vou jogar com essa melancia aqui E vamos lá Agora de novo Vai ser capaz Ai, meu Deus Eu tô com muita raiva, Sof Não é nada fácil, Davi Mas quem sabe se você pegar uma espada nova Eu acho que talvez ajude, Sof Essa melancia aqui não tá com nada O que será que o Robux pode fazer? Talvez se eu comprar o VIP Eu não sei nem o que isso vai fazer Mas se é VIP Com certeza vai me ajudar em alguma coisa Eu tenho uma nova tática A tática é ficar andando pra esquerda Ai, já morri de novo Desculpa, foi a minha melancia que bateu na bola Mas agora eu vou ficar entre os últimos, olha só Eu acabei com mais um E agora mais um lançamento Parece que só tem eu e mais dois, Sof Ai, 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 ai Isso daqui é difícil demais Ah, Davi, não acredita Eu tava acreditando em você Eu acho que o VIP me deu mais moeda Eu vou abrir espada, Sof Até vir uma legendária Vai me deixar muito melhor Parece que veio um sabre vermelho Vai, vai, vai Por favor, que seja uma boa Eu vou ter que comprar a caixa de Robux Parece que veio até uma colher Esse jogo aqui só pode estar de brincadeira comigo Agora eu vou abrir o baú de Robux, Sof Por que nele? Eu tenho 10% de chance de vir uma legendária Muito maior que 1% do baú normal Então vamos, sorte Esteja a meu favor Vai, 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 ai, 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 foi tão por pouco É, Davi, pelo visto não é teu dia hoje Pelo menos eu consegui Essa espada de energia, Sof Quero nem saber Mais 50 Robux Porque agora a legendária vai vir Ai, 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 ai Eu já tô ficando praticamente falido aqui Ai, pera lá, pera lá, pera lá, Sof Você conseguiu uma legendária? Parece que eu peguei a espada do relâmpago E ela é legendária Olha só pra ela Uau Vamos ver então se agora você ficar entre os três Quer saber? Eu vou ter abrido mais uma caixa premium Só que dessa vez vai ser de explosão Quando eu chegar na final e acabar com todo mundo Tem muita explosão Vai, 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 vai Seja uma muito boa O que? É um respingo Bom, isso daí deve ser muito bom Ai, pena que eu não consigo ativar agora Foco no jogo, Sof Chegou a nossa hora de brilhar Ah, vamos lá Vai, 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 é sua Uhul Muito bem, Sof Você acabou com aquele cara Agora é minha vez Vai, 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 vai pra você Aê De novo, Sof Uhul Uhul A gente até jogou junto Minha vez de novo Agora tá começando a ficar emocionante isso daqui Ah Muito bem, Sof Você tá muito boa Vai, 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 vai Você consegue, você consegue Nossa, a bola tá muito rápida, Davi Você acabou com ele Agora eu começo a partida de novo Eu tô impressionado, Sof Você tá boa demais Eu sempre fui boa Agora só tem eu, você e mais aquele cara, Sof O primeiro Ai Meu Deus Acredito Você tem ideia de que a bola foi atrás de você Por que você não bateu nela Ai, eu tava nervosa, Davi Ah, mas pelo menos a gente chegou na final, Sof Agora eu vou equipar aquela habilidade Espingo vermelho Vamos lá Porque agora a gente conseguiu chegar na final É a nossa hora de ganhar Ah, vamos lá Ha, ha, ha Acabei com o Samuquinha Certeza todo mundo tá com medo da gente Ai, na verdade eu morri, Davi O que? Você acabou com todo mundo naquela E agora morreu no começo É, foi um minuto de descuido Parece que agora então Só sobrou eu pra final Eu acabei com aquele cara E eu e mais quatro Sof Isso por quê? Eu nem usei a minha habilidade de salto ainda Quem sabe a gente possa gravar mais um vídeo Bloqueando todas essas habilidades Deve ter coisa muito boa lá Mas seria muito legal, Davi Legal mesmo tá essa partida Aqui só tem eu e mais dois de novo Tem gente muito boa aqui Esse cara tá só jogando na minha direção Olha aí Ai, 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 ai Não, ha, ha, ha Dessa vez não deu, Sof Mas já deu pra gente se divertir muito Esse jogo foi muito divertido Quer saber? Se todo mundo comentar a palavra habilidade que tá aqui embaixo A gente vai gravar o vídeo Desbloqueando todas essas super habilidades Isso, comenta em habilidades Sof, hoje o chão é lava Só tem um pequeno detalhe É, que detalhe, Davi A lava é cheia de bacon Bacon? Uh, gostei É, se eu fosse você, Sof Eu não tentaria comer, olha só Aquelas são as pessoas, ai meu Deus, aquelas não Só uma menina ganhou Mas então a gente não pode pular no bacon Lógico que não, né, Sof Aqui o bacon é como se fosse a lava, você quer pular na lava? Ah, na lava não, né? Então corre menina, porque a lava, ou melhor O bacon tá chegando Ah, então vamos, vamos Vem, 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 já tem um Billy cor de rosa Atrás de mim, na verdade, Sof Só esse bacon aqui você pode comer Porque o bacon nesse jogo é como se fosse o dinheiro Ah, então com ele a gente vai poder comprar as outras coisas Vamos poder comprar muitas coisas O Billy foi lá pegar o bacon E agora eu tô na frente Ai, pera lá, por que tem uma escada aqui fora? Essa não, Sof Eu achei que a gente já tava no topo, mas na verdade O topo é o telhado E pra variar Aqui em cima tem mais um bacon Miá, miá, miá Que delícia Chegamos Agora é só esperar E como eu falei, Sof Se você quiser experimentar o bacon que tá ali na lava Fica à vontade Não, não, Davi Vai, você vai Eu, você tá doida Eu vou ficar aqui em cima do telhado E ainda vou ficar pulando Ah, vencemos Essa foi a primeira, Sof Ainda vamos ter muita partida E por que não? A ponte de vidro Essa com certeza sim deve ser muito desafiadora Uh, então aqui no chão é bacon Tem várias fases novas Tem muitas fases Ai, o problema é que um desses daqui é de vidro, Sof E a gente vai ter que arriscar Qual será que é? Porque se a gente não cruzar essa ponte Tchau, tchau O bacon vai pegar a gente Vai ter muita gente empurrando Uh, menina, foi Agora quem vai arriscar depois? Vai, 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 galera Um por todos Todos por um É... Vai, Davi, vai Vai, quer saber? Eu vou... Eu vou arriscar Tchau, tchau, tchau Ai, essa não Eu acertei o primeiro Ih, me dei mal Ai, eu consegui Ai, fazer o que? Pelo menos eu ajudei a galera E olha só, Sof Aqui parece que tem uma roleta Vai, vai, vai Por favor, seja alguma coisa muito boa Parece que eu ganhei Um super unicórnio Unicórnio? Ai, eu também tenho Inclusive, Davi, eu ganhei Ai, como assim? Essa não, galera A Sof é a única que tá lá Agora eu vou ter que aguentar ela falando que ganhou sozinha Mas não quero nem saber Por quê? Eu vou ser o primeiro a chegar no topo da pirâmide Ai, pera lá Acho que agora eu pulo aqui E aqui também Agora é só escalar E atrás do faraó Olha só, Sof Se eu clicar no unicórnio Ele fica girando Ai, pera lá Por que tem unicórnio em você também? Ai, Davi, eu também tenho unicórnio E ele brilha Ai, essa não Eu achei que era exclusivo Mas pera lá, Sof Parece que eu tenho dois Eu tenho esse daqui E esse daqui Tem um girando E um na minha mão O quê? Você tem dois? Como assim? O que eu posso fazer, Sof? Os unicórnios querem ficar do meu lado Pelo visto Bastante gente ganhou essa partida E eu tenho até Um guarda-chuva na minha mão Eu acho que esse guarda-chuva aqui É como se fosse o paraquedas O chão é lava E faz a gente cair bem mais devagar E olha só como que eu fico estiloso Correndo com ele Isso é muito legal Agora vai Ai, ai, ai Eu odeio essas portas rolantes Ai, tá todo mundo me apertando Ai, ai, ai Já tem uma pessoa lá na frente Ela se deu bem Ela passou antes de todo mundo Na porta rolante Ai, garanto que ela ganhou o bacon Bacon eu acho que tá lá em cima, Sof Mas falando em bacon Ele já tá chegando Acelera que nesse prédio Não tem nem elevador Ai, ai, ai Vamos, vamos Vai, vai, vai A Sof tá atrás de mim Toma poeira de unicórnio, Sof Ai, vou te passar, Davi Isso é o que a gente vai ver Porque aqui é Davi Blox O rei do Roblox E o rei do chão é bacon E você que tá assistindo Tá gostando desse O chão é bacon Eu quero ver todo mundo comentando Bacon aí nos comentários Ai, eu não falei O menino já tava aqui, olha só Eu vou pegar o bacon desse lado Ufa, essa escada não terminava nunca Esse arranha-céu foi infinito, Sof A gente chegou lá E já até acabou Ah, tá tudo bem, Davi Pelo menos dá tempo de todo mundo comentar bacon Ai, ai, ai Sai daqui, sai daqui Coisa é subir a escada, Sof A galera empurrando Mas quer saber Antes de subir Eu vou pegar esse bacon aqui do lado Minha, minha, minha E agora vamos pra cima da casa Essa não A menina pegou outro bacon ali do lado É a Sofia Tem que parecer com o Sof Pra ficar me atrapalhando, viu Ah, Davi Eu sei muito bem que você gosta desse nome Ai, eu não gosto não Eu não gosto não Ai, ai, ai Eu fiquei com vergonha Uou, Sof Tem um bebê gigante aqui Ai, 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 ai Ai, ele tá atacando todo mundo Nossa, olha o tamanho desses brinquedos Realmente pra um bebê gigante Se fosse você Ai, ai, ai Tá doendo, tá doendo, tá doendo Eu ficava longe desse bebê Ele tá subindo a escada junto comigo Isso é um bebê É uma pessoa adulta Fala sério Ai, ele acabou de cair aqui Ah, ele mereceu Ninguém mandou Dá uma chacoalhada no Davi Blocks Ai, ele mereceu mesmo Falando em chacoalhada Ah, experimenta isso daqui, Davi Ai, ai, ai Você tá me congelando, Sof O que que é isso? Eu não consigo me movimentar Ah, eu tenho super raio congelante Ai, sai pra lá Sai pra lá Eu não tô nem conseguindo andar Eu vou congelar todo mundo Galera, a Sof tá ficando louca Eu falo em todos os vídeos pra você Essa menina não bate bem da cabeça O que, Davi? Não escutei direito Vem aqui pertinho, vem Ai, sai Você tá congelando a minha boca Eu não consigo nem mais falar Mas pera lá, Sof O que que tá acontecendo aqui? Parece que o nosso pulo Aumenta a cada segundo Uou, isso daqui é muito divertido É divertido demais Parece aqueles jogos Que a gente sempre joga E quer saber Como o pulo demora pra aumentar Eu vou é pular na cabeça de alguém E pulei Isso daqui é divertido demais Isso é muito bom Vai, galera Alguém dá a cabeça aí pra eu pular Eu só quero uma cabeça Ai, tá quase Já passei pro verde E agora eu tenho que achar alguém pra pular Talvez aqui Ai, cadê a Sof Ela sempre pisa no meu chapéu Então é justo eu pisar na cabeça dela Ah, cheguei Chegou tarde, Sof Porque o bacon é todo meu Ai, essa narossiça Que ela tá com arma que congela Ah, o bacon pode ser todo seu, Davi Mas só eu tenho essa arma Ah, é? Você vai ver então Já que você tá com essa arma É, agora eu vou ter uma surpresinha Eu quero ver só você me acertar, Sof É, você duvida Vem aqui, ó Vem Vem aqui, vem me acertar pra você ver Mochila jato Ativa Ah, volta aqui, Davi Que sem graça Ai, pera lá Como que eu faço pra subir com essa mochila? Ih, eu não sei controlar ela Ih, você é a primeira Você é a primeira Ai, que bocó que eu sou É só clicar que a mochila sobe E quer saber, Sof Você falou que vai ser a primeira Dá uma olhadinha pro seu lado Eu tô te passando exatamente agora Ai, não Agora eu posso brincar Eu posso Ai, sai daqui Você tá congelando meu paraquedas Eu posso pular de paraquedas E agora Pegar a mochila Uh, 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 uh Eu tô mais alto que todo mundo aqui Ai, eu tô congelando todo mundo, Davi Eu falo, galera A Sof é louca mesmo Ela tá acabando com a diversão da galera O pessoal tá até pulando com paraquedas também Olha só, ninguém tá aguentando a Sof Ai, desculpa, amigos Mas isso aqui é muito divertido É, eu tenho que confessar, Sof É que é divertido Mas dá dó do pessoal, né Porque tá todo mundo querendo se divertir aqui Ei, pera lá Eu tô lendo certo O lançamento de foguete Oh, foguete Ai, mas tá perdendo Agora o Aranha-Céu tá ganhando de novo Essa não Ai, eu queria tanto do foguete Esse Aranha-Céu é sem graça demais, Sof Todo mundo se espreme na porta Tem mil escadas Vamos saber Aquele menino, ele tá com efeito de velocidade Eu vou chegar ali em cima Vou pegar todos os bacon Só pra não sobrar nenhum pra ele Deixa ele, Davi Eu vou congelar todo mundo que tiver na minha frente Esse é o problema, Sof É que você nunca vai alcançar ele Ele tá com velocidade E você tá super lerda aí atrás Mas eu quero ver só a hora que ele chegar Não vai ter nenhum bacon aqui em cima Eu vou até pegar minha mochila já E ficar aqui em cima Só pra ver a cara dele Ai, essa escada aqui não termina nunca Como é que aconteceu? Eu acho que ele saiu da sala E a Sof passou ele Ah, então quer dizer que eu ganhei Pera lá, Sof Jaula de hamster É que tá certo Hamster? O que será que deve ser isso, Davi? Eu não faço ideia Volta nessa, volta nessa Uou, dá uma olhadinha Isso daqui é uma jaula de hamster Então na verdade, Sof Eu acho que é a gente que é o hamster Esse daqui são os brinquedinhos que ele entra Mas pelo visto Eu já cheguei até o final E esse é o ponto mais alto Ih, essa foi facinho Ai, ai, ai Você ainda tá mirando essa coisa em mim Ainda bem que eu comprei a jetpack Pra me livrar da Sof Vamos dar uma explorada Eu acho que pra cá não tem mais nada E olha só A gente pode até passar desse vidro É super fake É, Davi Você tá fugindo aí Então pelo visto Eu que tô ganhando aqui Ganhando? É lógico que não, Sof Ai, quer saber? Sof vai ver Agora Eu vou entrar aqui na loja Sem ela saber E vou comprar essa pistola de congelamento Agora ela vai ver Então tá bom, Sof Tá, a gente fazer uma competição O próximo que morrer Tá fora e perde Ah, eu tô dentro Ai, então vem aqui Aproveita que tá tudo congelado E eu vou te congelar Não, Davi Você me copiou Por que que você tá toda azul, Sof? Ah, vem aqui você O que que tá acontecendo? E fala pra mim Ai, essa não Eu também tô congelado O que que me diz você, Davi? Sai daqui, sai daqui Ai, a lava tá chegando, Sof Ai, a gente vai fazer Ai, Davi A lava não vai conseguir matar A gente tá muito gelado A lava não vai conseguir me matar Porque eu tenho uma jetpack E agora você Ai, eu não acredito Ela caiu certinho, galera E como eu não vou morrer nessa Isso quer dizer que Davi Blocks ganhou Ai, isso não é justo O que não é justo É esse bacon todo tá aqui E a gente não poder comer, Sof Agora eu ter ganho É mais que injusto Ai, Davi, essa não valeu Porque você me atrapalhou Então essa vai ser a última É, a última, Sof Tem uma senhora aqui Querendo falar com você Uma senhora? Como assim? É, ela tá bem aqui Eu não sei como ela conseguiu Subir a escada Porque olha só Ela tem muleta Ih, subiu a escada Daquele jeito Eu não tô entendendo Mais nada aqui Ai, vamos fugir logo daqui Eu não falei Agora ela tá no telhado Como que pode? Ela tá de muleta Ih, tá andando no telhado Que coisa mais perigosa Ai, vamos congelar ela Oh, não Boa ideia Ela me pegou Vai, vai, vai Ai, ela tá tirando a minha vida também Sai pra lá Eu não falei nada da sua muleta Ai, essa não Essa não Eu tive que pegar jetpack Olha, minha vida aqui do lado Já tá por um fio Mas pera lá Então quer dizer que a Sof morreu Eu tô vendo ela ali no lobby Então Sof Parece que Davi Blocks ganhou tuas vezes Ai, tá bom então Davi Mas na próxima eu tenho certeza que eu vou ganhar Se você tá falando Sof Quero ver todo mundo aí nos comentários Além de comentar bacon Comenta quem vocês acham que vai ganhar na próxima Davi Blocks ou Sofie Blocks Comentem aí Sofie Blocks Se você quer assistir mais Davi e Sofie É só clicar no vídeo que tá aí na tela E se gostou desse vídeo Se inscreva Se inscrevam Tchau Tchau